Chegou o momento do esporte com o Eric Oliveira, que hoje tem muitos assuntos para falar aqui na nossa programação, hein? Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma segunda-feira que começa nem tão boa assim, a não ser para os colorados, né? Que acabaram tendo uma vitória surpreendente para cima da Chapecoense. Vamos começar com o Ipiranga, porque o Ipiranga tinha uma missão difícil. Não era nada fácil. Jogar em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, talvez seria aquele cenário perfeito para o Ipiranga conseguir dar a volta por cima. Aquilo que nós falávamos já durante a semana, e o Ipiranga se preparou para isso. Estava trabalhando muito concentrado e saiu daqui de Elixim com muita confiança, isso que falava a comissão técnica. Mas em campo eu vi um Ipiranga um tanto quanto diferente disso. O Ipiranga perdeu por 1 a 0 para o Novo Horizontino. Talvez o resultado de equivalência, um empate em 0 a 0, seria o mais justo. Nenhum a 1 para mim, 0 a 0. Mas, nos últimos minutos, 47, num lance absolutamente, absolutamente duvidoso, questionável. O VAR pega um toque de mão do Eric e marca a penalidade máxima para o Novo Horizontino, que foi lá e fez, e depois conseguiu essa vitória. Uma vitória que para o Novo Horizontino é de suma importância, porque o Novo Horizontino, que havia tomado uma sapatada de 5 a 0, e aquilo que nós sempre brincamos, que 1 a 0, perder de 1 a 0, perder de 5 a 0, não faz muita diferença. Varem os mesmos três pontos cada jogo. Então, o Novo Horizontino tinha deixado três pontos contra o Manaus, jogando lá no Amazonas, e agora, em casa, consegue três pontos para cima do Ipiranga, importantíssimos. Do outro lado, o Ipiranga, que viu nesse final de semana discussões, inúmeras discussões, e até algumas manifestações me chamaram bastante atenção. Se é o momento agora de chutar o balde em tudo que foi construído desde lá do início do ano, eu acho que não. Todo mundo sabe que eu sou sempre muito otimista em algumas questões. Eu acho que o Ipiranga, sim, tem condições, até matematicamente, de vir a ser um dos classificados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora ficou difícil. O Ipiranga, agora, obrigatoriamente, tem mais três, quatro partidas. São quatro partidas que o Ipiranga tem a necessidade de buscar pontos. Precisa vencer três delas, talvez vencer quatro, buscar um milagre, esperar por tropeços. Tem confrontos diretos por aí. Então, o Ipiranga, agora, vai precisar de uma força a mais. Vai precisar não apenas do 100%, vai precisar do 110%. Se eu pudesse dizer que ficou mais distante o acesso à Série B, eu diria. Porque tu tem duas partidas iniciais e duas derrotas, da forma como foi contra o Novo Horizontino, e contra a Tom Bense, mesmo jogando melhor, isso abala, sim. O lance do pênalti, nós vamos discutir mais aí no programa Virando Jogo. Eu acho que o erro está no princípio. O VAR não deveria ser chamado. A arbitragem errou quando chamou o VAR. Depois do árbitro ter sido sinalizado de que havia um possível toque, vendo a imagem, seria inconcebível de não marcar o pênalti. Então, para mim, o erro está no princípio. O VAR não deveria ser chamado. Mas nós vamos discutir mais sobre isso no programa Virando Jogo, já projetar o próximo confronto contra o Manaus. Agora, vencer, superar o adversário ou conquistar os três pontos? Espero que o técnico Júnior Rocha, que com certeza faz um trabalho admirável aqui no Ipiranga, esteja a par e que consiga dar esse tão esperado, essa reconstrução, essa reação para o Ipiranga. Foi ruim também, em termos de resultado, esse final de semana, Leandro, para o Atlântico, que perdeu para a Soeva, mas era um jogo sem tantas pretensões assim para o Atlântico. A Soeva via ali, com uma combinação de resultados, um possível acesso à zona de classificação para os playoffs da Liga Nacional, mesmo com a vitória, acabou caindo fora. Bateu o Atlântico por 5x2, dentro de casa, aquele 100% de aproveitamento do mês de setembro, quando retornou à Liga, acabou perdendo para a Soeva. Foi duro. E tanto é que o Atlântico teve tanto azar, que nos dois jogos, do sábado contra a Soeva, e nesse domingo, o sub-20 do Atlântico jogou duas partidas e acabou perdendo as duas também. Então, essa zica estava para o time do Atlântico nesse final de semana, mas o bom é que o Atlântico já estava classificado, já conseguiu sua classificação, ontem nós já tivemos alguns resultados, e logo mais adiante, tão em breve, começam os playoffs da Liga Nacional. Conversei nesse final de semana com o Elton Dallavecchia, ele que está sempre com um olhar muito atento em relação a esse retorno de público, porque é bom lembrar que esse jogo do Caldeirão do Galo não teve público, mas as discussões que envolvem os clubes que disputam a Liga Nacional Elite do futsal brasileiro é de que, tão em breve, talvez nessa fase já de oitava de final da Liga Nacional, nós já possamos ter o retorno de público nos ginásios, o que seria excepcional não só para o Atlântico, como também para o futsal nacional. Leandro, a dupla Arenal vive uma dualidade, talvez fazendo marcas históricas, a famosa gangorra, quando um time está bem, o outro time está muito mal. O Internacional conseguiu uma vitória maravilhosa contra a Chapecoense, no retorno do público ao Beira Rio, mesmo jogando com alguns desfalques, o time do Diego Aguirre atropelou a Chapecoense, jogava contra a Lanterna. O fato é que o Internacional pegava o time que estava lá embaixo, na zona do rebaixamento, a Lanterna da competição, e o Inter não tomou conhecimento da Chapecoense, com três gols do Yuri Alberto, para mostrar para o Diego Aguirre que ele não precisa, daqui a pouco, ficar trocando o Yuri Alberto para jogar pelos lados do campo, colocando o Paolo Guerreiro, insistindo no Paolo Guerreiro, sendo que tem um jovem promissor que acha que até o final do ano ele fica no Internacional. Depois vai ser difícil segurar ele. Um baita de um centroavante. O próprio Matheus Cadorini também entrou, fez gol. O celeiro de ases do Internacional, que há pouco tempo atrás, eu era muito crítico com essa direção, que vendia por preço de banana esses jogadores. Agora, quem sabe, poderá fazer algo diferente, como tem feito com o Yuri Alberto, com esses novos talentos que começam a surgir no Inter. O Inter que começa a pensar agora, materializar com mais efetividade a zona de classificação Libertadores, no G6, e até mesmo o G4. Por que não? É uma sequência bem positiva. O técnico Diego Aguirre falou sobre essa vitória e já começou a pensar no restante dessa semana, agora com um jogo no meio de semana e um no final de semana. Vamos ouvir o técnico do Internacional. Bom, voltar para ver a Rio com a torcida é outra coisa. Fiquei feliz por o que apresentou o time. Acho que ter uma conexão à torcida com os jogadores, que eles também estavam felizes. e jogaram muito e fizeram um grande jogo. Então, primeira coisa, fiquei feliz por isso. Se você me fala hoje, eu acabei um turno na condição do Inter, e acho que, a ver, eu posso falar que jogamos melhor ou pior, mas você tem que ir aos fatos, tem que ir aos números, tem que ir aos dados e ver como foi o rendimento na tabela desde que eu estou. Acho que foi positivo. Mas, por suposto que temos que continuar melhorando. E isso não vai parar, vamos a trabalhar e vamos a continuar. Tem muita coisa por fazer ainda. Sim, não tenho dúvida que os jogadores saíram muito motivados. Eu também me sentia com uma felicidade de voltar, de ver as festas que eles estavam fazendo. E foi um retorno, depois de muito tempo, temos que lembrar isso, um ano e meio praticamente sem torcida. Então, foi um momento especial. E acho que os jogadores tiveram um rendimento óptimo, como falei anteriormente, por a conexão que teve da grada para o campo. E às vezes tem que ter um pouco de sorte. E acho que no começo jogamos muito, mas nos primeiros minutos, marcar dois gols acontece rara vez. Então, aproveitamos essa circunstância e jogamos com muita tranquilidade. e são jogos que é difícil ver no Campeonato Brasileiro, que normalmente não acontece, porque temos que lembrar que Chapecoense era um rival que vinha de empatar com Atlético Mineiro, de empatar com São Paulo, que ganhou fora do Red Bull. Então, aconteceu. Foi um jogo que também não esperávamos essa diferença, mas às vezes acontece. Mas temos que continuar. Temos que continuar, porque já quarta, também vamos ter um rival muito difícil, que vem com oito jogos de invencibilidade, que joga muito bem fora. e o que aconteceu hoje foi bom, mas temos que focarmos rapidamente no jogo de quarta, porque não temos tempo para comemorar nada. É isso aí, Leandro. O Internacional que viveu momentos de alegria, de festa, aliás, a festa da torcida em Porto Alegre com o time do Internacional, no Beira Rio, foi algo assim que eu acho que a torcida estava merecendo. Porque em 2020, todo mundo sabe que 2020 foi o ano da pandemia, nós não tínhamos público nos estádios, e a torcida do Internacional ficou distante do Inter, mesmo com uma recuperação histórica que foi promovida pelo técnico Abel Braga, o Inter tendo a chance de disputar o título brasileiro e a torcida esteve ausente do estádio Beira Rio. Então, esse retorno é bastante significativo, bem como também foi para o Grêmio, só que o Grêmio viveu um momento de caos contínuo. Por falar em Grêmio, vamos falar sobre o Grêmio, porque nesta segunda-feira, nós tivemos uma informação mais concreta ali sobre tudo que está envolvido, sobre a arena, sobre o CT presidente Luiz Carvalho, porque na noite de ontem, após as duas entrevistas coletivas, após o encerramento do jogo, o Grêmio perdendo por 1 a 0 sobre o Santos, o clima já era de desespero, não só da torcida, bem como também da direção do clube, que não haviam bancado na coletiva a permanência do técnico Luiz Felipe Scolari, e que depois veio a se confirmar, o Grêmio não voltou a Porto Alegre, permanece em concentração para o jogo que acontece em Fortaleza, e no hotel. A direção do Grêmio chegou a um acordo com o Felipão. Se ele foi demitido, ou se foi um acordo, é tudo muito incerto ainda, mas há quem diga, algumas fontes que digam que o Felipão foi demitido pelo presidente Romildo Bolzã. Na coletiva, o Felipão, esse mesmo, ainda técnico do Grêmio, tentou dar alguma explicação para o Grêmio, que jogava uma batalha, não dos aflitos, batalha da Vila Belmiro, contra o Santos também, com uma Vila Belmiro fervendo. O clima foi de um filme de terror, se é que nas outras partidas não foi. É que acho que baixou o nível, cada filme de terror fica um pouco mais grave a situação. Esse foi daqueles que tu se desespera, vendo o cenário que foi apresentado no jogo de Grêmio e Santos. O goleiro Breno salvando, fazendo um milagre no primeiro tempo, no segundo tempo, da mesma forma, o Grêmio sofre o gol, o goleiro Breno sai desesperado, chorando copiosamente, deixa o gramado, o Rafinha é expulso, querendo agredir Gandula, uma coisa assim que é inacreditável. E depois, na coletiva, o Felipão tentou dar alguma explicação. Vamos trabalhar? Pois é, Felipão. Infelizmente, o Felipão não é mais o técnico do Grêmio. Vamos ouvir o que disse ele, antes de ser demitido, após o confronto de Santos e Grêmio. Temos que continuar trabalhando com toda dedicação, com tudo aquilo que sabemos e que colocamos em prática nos jogos e nos treinamentos, para ver se conseguimos fazer essa mudança, voltar a um patamar normal e conseguimos dar o passo que estávamos já três, quatro vezes para dar e não conseguimos. são alguns detalhes que nós estamos pagando muito caro por isso e animicamente a gente vai se abatendo um pouco mais, é normal, mas temos que continuar trabalhando, temos que lembrar que temos uma situação muito difícil do Grêmio, mas que não vamos nos entregar, não vamos nos deixar de fazer aquilo que sempre fizemos com dedicação, alegria, boa vontade, disciplina, uma busca do resultado e nós buscamos o resultado novamente hoje por alguma razão, tivemos lá alguma outra oportunidade e o Santos no segundo tempo fez aquilo que tinha que fazer, nós tivemos, não tivemos uma defesa do Breno de uma defesa assim, de bola chutada, mas tomamos o gol, é alguma coisa que vem acontecendo assim que só trabalhando que temos que conseguir mudar. A gente tem feito o melhor possível, os jogadores têm se dedicado, têm tido oportunidades, nós estamos terminando as oportunidades concluídas e por uma razão, um descuido ou por uma coisa que vem nos prejudicando muito nos últimos seis, sete jogos, parece-me que nós não conseguimos animicamente mudar essa situação, mas trabalhamos e conversamos com eles e eles vão para dentro de campo, conseguem as oportunidades, mas ainda não conseguimos traduzir em gol as oportunidades. Não vejo, não vejo, vejo cada dia mais difícil, sim, claro, eu vejo como vocês também, não estou mudando o discurso de vocês, não, mas se nós não continuarmos trabalhando e se nós não formos homens na acepção da palavra para buscarmos o que pretendemos, aí sim a gente vai entregar tudo de mão beijada como pode muita gente estar pensando. está aí a fala do Filipão com uma retórica que vai completamente ao contrário daquilo que vinha sendo realizado, trabalhar é o mínimo que se espera, agora o Grêmio em campo apresenta inúmeras dificuldades, vamos ouvir o que disse também o presidente Romildo Bolsa Jr., que falou pouco e de fato foram poucas coisas que se pôde pegar ali na coletiva do presidente Romildo Bolsa, conteúdo zero e ele tentou dar alguma explicação dizendo que nesse momento a torcida é o que mais interessa para o Grêmio. De fato, nesses últimos quatro, cinco meses nós estamos numa posição cujo resultado de campo não corresponde à expectativa de ninguém e o torcedor indignado e brabo tem que estar. eu também sou torcedor antes de ser presidente sou torcedor e tenho que entender que muitas vezes nós temos apenas reações diferentes. Minha reação é de dirigente, eu tenho que contornar todas as coisas, tenho que organizar todas as coisas, tenho que meter as coisas para frente, temos que trabalhar no sentido de organizar a recuperação de tudo aquilo que temos que recuperar e o torcedor se manifesta e se manifesta legitimamente. Está tudo dentro de uma capacidade de responder as suas ansiedades, aquilo que ele tem de expectativa em relação ao clube, aquilo que ele quer do clube, aquilo que ele imagina que o clube possa dar para ele, que já deu, e deu muito, deu muito. E eu repito, é um ambiente, um momento de extremo constrangimento de parte da direção, dos jogadores, da comissão técnica, todos nós aqui estamos fazendo um esforço enorme e temos que simplesmente entender que as críticas são muitas delas procedentes, o meu limite de crítica é aquele que seja absolutamente bem feito, e com bom conteúdo e principalmente, nunca acreditei e nunca vou acreditar em agressividade excessiva, mas o que nós temos que fazer nessa hora que estamos por baixo? Baixa a cabeça, trabalhe, realize, organize, verifica, faça os diagnósticos que temos que fazer no sentido de observar aquilo que temos que corrigir e vamos em frente. Agora, esse ambiente, a primeira pessoa que merece o nosso respeito e a primeira pessoa que a gente tem que se dirigir de uma maneira permanente para justificar as coisas, quando sempre que possível, é o nosso torcedor, ele é o alvo e o momento que a gente tem que dar de satisfação para tudo aquilo que significa a vida do Grêmio. Essa foi a fala do presidente Romildo Bolzã, que depois veio, então, a tomar a decisão da queda do técnico Luiz Felipe Scolari. o Grêmio agora vive um ambiente de tensão mais do que nunca, eu até brinquei no Virando Jogo de que a crise era do tamanho do Rio Guaíba, agora ela já se tornou um pouco maior, aí podem, deixo para vocês a comparação, Rio Uruguai ou daqui a pouco o Oceano Atlântico, porque, de fato, a crise está estabelecida. O Grêmio, na minha opinião, está virtualmente rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou muito otimista. Eu achei até que o Grêmio, com o empate, depois, com o Anímico indo para um lado um pouco mais positivo, o Grêmio pudesse dar uma resposta um pouco mais animadora, até mesmo contra o Fortaleza. Mas o que foi visto na Vila Belmiro foi algo pavoroso. E, em termos de tabela de classificação, o Grêmio perdeu posição e agora tem 15 jogos, a tendência é que perca para o Fortaleza. Se isso se concretizar, sobrarão 14 jogos. E, desses 14 jogos, o Grêmio tem que ter 50% de aproveitamento. Ou seja, o Grêmio de 14 jogos tem que vencer sete jogos, a metade dessas partidas. E, se nós formos analisar em tese um time que não consegue bater o Esporte Recife dentro da arena, vai conseguir jogar contra São Paulo, contra Corinthians, contra o próprio Fortaleza e vencer, então, para mim, o Grêmio já está virtualmente rebaixado à Série B. Apenas um milagre, apenas um milagre para conseguir dar aquela resposta para o torcedor. É isso que tem se apresentado, pelo menos, nessa segunda-feira. Vamos ver se algo novo não acontece lá em Porto Alegre. Quem falou também foi o Danilo, falando sobre a seleção brasileira, que, infelizmente, acabou perdendo 100% de aproveitamento. Ficou no empate. Vamos ouvir o que disse o lateral da seleção. Muito bem, Leandro, Brasil e Colômbia no 0x0, mais uma partida. Agora vamos ver como é que vai o Brasil do Tite. Questões sobre o que foi errado, o Brasil quase perdendo, um jogo que não foi lá um dos melhores, uma das melhores apresentações do Tite. Ontem, nós tivemos um jogo maravilhoso, eu pude acompanhar, estive acompanhando o municipal de base, ontem, ao mesmo tempo estava acompanhando o jogo entre França e Espanha na final da Nations League, o Final Four, e parece que o que é feito lá na Europa e aqui na América do Sul, ontem nós tivemos a Argentina em campo, assim, é de uma diferença na intensidade, no nível que me assusta. Espero que as seleções sul-americanas consigam chegar bem para a Copa. Um abraço, Leandro, boa segunda-feira para ti e para todos que nos acompanham.